A Rock TV está mais uma vez na Futurália com a geração C, para saber o que é que os jovens pretendem no seu futuro. Sim, estou a gostar e acho muito interessante. O que é que te atraiu mais? Tudo. Capazes também? Sim, muito. Estou muito chistes. E o que é que vocês já viram? Vimos da escola de militares. Já, agora, mas já não sei dizer? Não. Então vamos. Ah bem, eu vou. Nós estamos a... E quais são as tuas expectativas? Virem de ano passado? Não, não, só é a primeira vez. É a primeira vez. E o que é que tu já viste? O que é que mais te interessou? Já vi tudo, mas as raparigas são mais interessantes, sinceramente. Na Futurália, como é que vocês te chamam? Sofia? Beatriz. É a vossa primeira vez? É. O que é que vocês já viram a feira toda? Ainda não. Não? Não. Mas de tudo o que vocês já começaram por ver, o que é que os mais atraíram? É os vários visitores que temos e as várias escolas que sofremos. Pronto. E acham que é uma boa ideia ou não? Sim. É uma boa ideia porque mostram-nos as várias opções que nós temos para seguir. E o que é que vocês acham e o que é que vocês acham que vão seguir mesmo? O que é que foi a educação. Estava aqui para turismo. E já viste alguma coisa que vá para turismo? Sim, já vi. O senhor tem o que falar comigo e o ter as circunstâncias que me faz. Eu sou-me Felipa Cunha e sou aluna do Iscotempo. Estou no último ano de Psicologia na Escola de Sucesso de Humanos. Nós acabamos o 12º ano. O que é que podemos encontrar na Iscotempo? Bem, no Iscotempo nós podemos encontrar, acima de tudo, um bom ensino, não é? Está dividido em 4 escolas. Nós somos muitos, somos cerca de 9.500 alunos. Podemos encontrar a Escola de Gestão, a Escola de Sociologia e Políticas Públicas, a Escola de Ciências Sociais e Humanas e a Escola de Tecnologias e Arquitetura. Portanto, nós temos imensos cursos. Temos 16 licenciaturas, fora os mestrados, doutoramentos e etc. Portanto, temos mesmo, vocês são uma escola que tem imensos cursos. Portanto, à partida, o Iscotempo seria uma boa opção, pelo menos para vocês verem a nossa listagem e pensarem sobre isso. Para além disso, para além do ensino, o que nós costumamos dizer sempre é que temos um ótimo ambiente académico, no sentido em que nós temos imensos cursos, não é? E que não existem, portanto, edifícios apenas para um curso ou para uma escola. Andamos todos à molhada, como se costuma dizer. E é sempre um ambiente muito dinâmico, muito inovador, as pessoas muito simpáticas. Portanto, o mesmo ambiente de competitividade não existe. Portanto, existe uma competitividade, sim, saudável, mas não anda ninguém a esconder apontamentos e a esconder coisas. Nada, esse tipo de coisas, não é? Para além dos nossos convívio, das nossas festas, também é sempre importante a parte social, não é? Porque a vida também não é só estudar. Para além disso, também, nós temos uma componente muito vincada de internacionalização em relação com as empresas. Portanto, nós incentivamos muito os alunos a irem para fora, enriquecer o currículo, fazer Erasmus, fazer Summer School, esse tipo de coisas, como também recebemos muitos alunos de Erasmus, exatamente. Nós temos uma residência, isto é, tem uma residência própria, recebemos muitos alunos de Erasmus nessa residência. A relação com as empresas, os próprios professores mantêm essa relação, como também existem vários eventos ao longo do ano, em que um dos alunos pode entregar currículos, pode encontrar com as empresas, através de estágios. Portanto, nós apontamos sempre para o futuro e para o mercado de trabalho. Médios para entrar? Médios para entrar, isso difere de escola para escola. As nossas médias mais altas são, por exemplo, arquitetura. Temos na escola de gestão também sempre à volta do 15. Centro de Sociedades Humanas, baixo um bocadinho, mas temos 15, 14, mais ou menos. Na escola de informática, andam entre o 12, o 13, o 14 também. Portanto, difere medo. Como é que te chamas? Fripe Pinto. Há um tempo, putássimo. Há cinco anos na faculdade. Não é mal. Não é mal. Aí, quando nós acabamos o curso na escola, quais são as oportunidades que a Escola Superior de Hotelaria do Rio de Janeiro pode oferecer? É assim, a Escola de Hotelaria do Rio de Janeiro oferece várias oportunidades. Os nossos cursos, não deixam de ser muito específicos, mas, obviamente, são muito abrangentes. Cada curso, independentemente, consegue divergir para uma área. Por exemplo, o meu curso de produção alimentar na restauração, eu posso seguir a carreira de chefozinha, de cozinheiro. Como posso seguir a carreira de higiene e segurança alimentar, posso simplesmente gestar um dos alimentos e vidas. Todos os cursos são muito abrangentes. E quais são as médias para entrar, por exemplo, no teu curso? No meu curso, a última média foi de 14, mas as médias alteram todos os anos. Há uma média, como o próprio nome, média, tem sempre ali entre os valores. O meu curso é sempre entre o 13 e o 15, varia sempre esse valor. E porquê é que nós devemos escolher esta faculdade e não outra? Porque nós somos a faculdade especializada em higiene no país. Nós temos as parcerias que trabalham nos hotéis, nós temos as instalações onde os alunos praticam. Se vir à mesa, a bar, praticam na cozinha. A cozinha funciona, a cozinha é enorme. A cozinha, por exemplo, tem visitas guiadas a todo o país. Todos estão de turismo, trabalham mesmo em reservas nos hotéis. É muita boa gente. Qual é a porcentagem de quando acabamos o curso de hipóteses de trabalho? Por exemplo, no meu curso, a última porcentagem que eu vi foi de 99% de empregabilidade. O curso de cozinha. No curso de turismo? Os cursos estão bem em cima da média. Eu acho que, atenção, não tenho certeza do que estou a dizer, mas o mais baixo de empregabilidade neste momento acho que está a 75% ou 80%. É o curso de turismo. Salve-se. 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 O que é isso?